O que é o Palácio do Planalto? Daniela, a movimentação já é bastante grande aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, as mulheres aguardam a presidenta Dilma Rousseff vir aqui, várias delas vão falar neste encontro com mulheres em defesa da democracia. Entre os movimentos que estão aqui existe a Marcha Mundial das Mulheres, há também a Marcha das Margaridas que é da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e essas mulheres estão então dando voz à vontade de que a democracia permaneça e dando apoio à presidenta Dilma Rousseff para a permanência no cargo. Bom, esse evento vai começar em alguns minutos, essas mulheres trouxeram cartazes a todo momento, estão cantando e dando gritos de apoio à democracia. Elas também trazem muitas flores que uma delas falou que vai entregar à presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos então acompanhar este evento ao vivo e nós sabemos então que políticas públicas do governo federal estão sendo realizadas em defesa dos direitos das mulheres. Mas de acordo com a ministra Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ainda existe bastante preconceito de gênero. Vamos acompanhar na matéria produzida pela NBR. Existe um discurso de que não há machismo, de que tudo é invenção, que isso é coisa de feminista maluca e a gente vive isso todo dia. As histórias estão por toda parte e insistem em fazer parte do cotidiano das mulheres. A gente é muito discriminada em certas coisas que, ah, mas você dá conta de fazer isso? Esta semana, uma revista alimentou ainda mais as discussões sobre machismo. Na capa, uma foto de 2013 da presidenta Dilma Rousseff, tirada enquanto Dilma discursava no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sobre o combate à fome. Dentro, um conteúdo que, na avaliação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, reforça o estereótipo negativo que recai contra as mulheres. Na internet, Tereza Campelo destaca que o conteúdo da reportagem é uma afronta não apenas à presidenta, mas a todas as mulheres que ocupam e ousam sonhar com cargos de chefia em nossa sociedade. Ponto de vista compartilhado pela secretária de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci. Nós lutamos contra um sistema patriarcal, machista, sexista, homofóbico. Nos últimos anos, o cenário hostil às mulheres vem perdendo força. O Brasil vem implementando uma série de políticas públicas para ajudar a mulher a se tornar mais independente. Para promover a igualdade entre homens e mulheres, a Secretaria de Políticas para as Mulheres ganhou status de ministério em 2003. Outra política também criada em 2003 para reforçar a autonomia da mulher brasileira foi o Bolsa Família. E para enfrentar a violência contra a mulher, o Ligue 180, criado em 2005... Não convivam em hipótese nenhuma com nenhum tipo de violência. Denuncia. Ligue 180. Outra conquista para enfrentar a violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha, que completa 10 anos em agosto de 2016. A Casa da Mulher Brasileira, que reúne num mesmo espaço físico os principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. Outra política para garantir mais direitos à mulher foi a sanção, em março do ano passado, pela presidenta Dilma Rousseff, da lei que torna hediondo o crime de feminicídio, que é a morte intencional de pessoas do sexo feminino. Na área de saúde, foi regulamentada a lei que prevê cirurgia reparadora no SUS à mulher vítima de violência. O governo também vem reforçando a titularidade das mulheres em escrituras do Minha Casa Minha Vida. E até agora já beneficiou mais de 10 milhões de brasileiros. E as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Nós estamos na sede da Matriusca, uma empresa formada por 24 mulheres que auxilia a gestante antes, durante e depois do parto. Estavam em casa, geralmente cuidando das crianças, sem uma renda própria, para estar se sustentando. E esse trabalho foi bastante interessante porque, além de trabalhar em empreendedorismo, dentro dele nós trabalhamos também o cooperativismo. E assim como Marilda, surgem a cada dia mais mulheres que sonham com o mundo em que a igualdade de gênero e o respeito falem mais alto. Não é dizer para o menino, você pode bater na menina, você não pode chorar, é você deixar as pessoas serem humanas. Cada um com as suas tendências, cada um com as suas possibilidades e com as suas potencialidades. Eu acho que não só na escola, não só na nossa família, eu acho que em todo lugar é importante ressaltar a importância da mulher na sociedade. Lembrando que a TVNBR vai transmitir ao vivo a cerimônia no Palácio do Planalto, não perca. Ontem à noite, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que relatório favorável ao impedimento apresentado em comissão especial da Câmara é viciado e nulo. E não descarta recorrer ao judiciário caso o relatório não seja anulado ou corrigido. O ministro da Advocacia-Geral da União, Eduardo Cardoso, fez comentários sobre a sessão em que foi lido o relatório do deputado Jovair Arantes. Para o ministro, o procedimento foi uma violação ao direito da defesa da presidenta Dilma Rousseff. Além disso, segundo ele, o relatório extrapolou o objeto da denúncia, com matérias estranhas à discussão, além de ter citado fatos anteriores ao mandato da presidenta. O que me chamou a atenção, com a devida franqueza, é a tentativa de encontrar com sofreguidão elementos para se justificar o que não se justifica. Razão pela qual a nossa defesa continuará a insistir nesta tese no seguinte sentido. Primeiro lugar, o processo é nulo. É nulo pelo desvio de poder. É nulo porque se permitiu, antes mesmo do relatório, a discussão de matérias estranhas, denúncias. É nulo porque se criaram fases que absolutamente são descompassadas com aquilo que está previsto na legislação e que a legislação penal admite. É nulo porque se chamou autores da denúncia para esclarecerem as denúncias em pessoa, quando denúncias não são esclarecidas jamais verbalmente. É nulo porque o direito de defesa da presidenta foi cerceado, porque ao longo dos debates trouxeram um conjunto de acusações que não fazem parte da denúncia inicial. É nulo porque os seus advogados não foram intimados para participar do processo. É nulo porque mesmo sem intimados, agora não se dá mais a palavra também para o advogado para que possa requerer em nome da sua cliente. É nulo porque o relatório extrapola temporal e materialmente aquilo que poderia fazê-lo nos termos da denúncia original. E se não fosse nulo, é improcedente. Improcedente, porque não se demonstra a ilegalidade dos decretos. Porque não há nexo entre decreto adicional e meta fiscal. Um tem a ver com gestão orçamentária ou tem a ver com gestão financeira. Porque não se demonstra o dolo da senhora presidente da república, na medida em que foi lastreada as suas decisões em pareceres de mais de 20 órgãos técnicos. Não se mostra o dolo porque o Tribunal de Contos da União, no momento em que os atos praticavam, admitia esse procedimento. Não se mostra o dolo em situações em que a situação vem de outro poder que não vem do executivo. Não se mostra o dolo quando ela está apenas cumprindo a lei e a inexigibilidade de outra conduta. Não se mostra nenhuma ilegalidade, como no caso das pedaladas, quando o ato não vem da presidenta. E além disso tudo, não se mostra nenhum crime de responsabilidade, porque mesmo que em tese nós tivéssemos no caso das pedaladas uma operação de crédito, que não temos operação de crédito, como já foi demonstrado, e não é uma operação de crédito, ali é uma situação de não repasse de subsídios, mas mesmo que houvesse uma operação de crédito, haveria uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal e não à lei orçamentária. E mesmo que houvesse uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal, não seria um atentado à Constituição. Nós estamos há anos luz, anos luz da qualificação jurídica efetiva, real, concreta de um crime de responsabilidade. No entanto, sua excelência o relator, obviamente, talvez buscando afirmar uma conclusão que já tinha, tentou construir uma argumentação que realmente não sobrevive minimamente a um critério técnico-jurídico, técnico-financeiro e de razoabilidade. Segundo o ministro, houve irregularidades no procedimento da sessão com cerceamento dos direitos de defesa da presidenta da república, já que a defesa não foi intimada. Mesmo assim, o advogado-geral da União, Fernando Luiz Albuquerque Faria, se apresentou, pediu a palavra, mas foi proibido de se manifestar. Segundo o ministro, Eduardo Cardoso, uma afronta aos direitos de defesa garantidos pela Constituição Federal. Caracterizou uma violação ao direito de defesa da senhora presidente, quando não se permitiu que o advogado pudesse falar pela ordem. Segundo, o relatório, ele é viciado, nulo de pleno direito, na medida em que aborda questões que ultrapassam os limites da denúncia, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista temporal. E, ao assim fazer, ofende vários dispositivos da Constituição Federal. Nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Daniela Almeida está ao lado da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Daniela? Bom dia. Há poucos minutos de terem início o encontro com mulheres em defesa da democracia, eu converso com a ministra Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Qual a expectativa da senhora, do governo federal, com o encontro com essas mulheres que vieram dar apoio à democracia aqui hoje? Bom, nós temos aqui hoje mulheres com muita representatividade, líderes do movimento no campo, trabalhadoras, intelectuais, artistas. Não é somente o número expressivo de mulheres defendendo a democracia. Eu acho que isso acontece exatamente porque as mulheres no Brasil sabem que, graças à democracia, nós podemos ter um projeto que beneficiou principalmente mulheres e crianças. Quando a gente olha o que aconteceu com o projeto de inclusão no Brasil, os principais incluídos, que eram as mulheres pobres e as crianças pobres, se beneficiaram nesses últimos 13 anos. Nós temos que manter a democracia no Brasil para manter essa população fora da pobreza. A senhora está à frente de uma pasta que dá muita visibilidade e encara a importância das mulheres na sociedade, na criação dos filhos, no mercado de trabalho. Elas lideram a maioria da titularidade dos cartões do Bolsa Família. Que realidade a senhora tem visto mudar com esses programas, com a defesa dos direitos sociais das mulheres? A maior parte das mulheres, a gente imagina o quê? Que tem um cartão, tem gente que fala, ah, é um dinheiro, é uma transferência de dinheiro. Para elas significou muitas vezes o empoderamento, a liberdade de decidir onde comprar, o que comprar, de poder defender seus filhos, se defender em algumas situações, inclusive de maridos que eram opressores. Então nós temos histórias no Brasil registradas graças ao Bolsa Família, graças à titularidade que é dada a mulher também no Minha Casa Minha Vida, na titularidade das mulheres na propriedade no campo, no crédito fundiário, no crédito do Pronaf. Então nós hoje temos um conjunto de ações que trata a mulher como cidadã e que coloca como protagonista a sua própria história. Ministra, apesar das políticas públicas, a senhora acredita que ainda existe muita discriminação de gênero no nosso país, independentemente da classe social, do governo? Com certeza. Nós temos um trabalho gigantesco ainda fazendo o Brasil. Muitas vezes as mulheres são tratadas, vocês têm direito a participar da economia, mas são sempre auxiliares, sempre complementares. E nós não queremos isso, nós queremos igualdade de fato, queremos acabar com o machismo, queremos ter salário igual, queremos ter os mesmos direitos. Após este evento que marca esse apoio à democracia, feito especificamente por mulheres, qual a expectativa após o evento? A expectativa é que esse golpe não passe, que o impeachment não passe, e que a gente mantenha a história de inclusão das mulheres e a história de libertação das mulheres no Brasil. Muito obrigada por sua participação aqui ao vivo na TVNBR, um bom evento. Bom, nós vamos acompanhar a realização deste encontro com mulheres em defesa da democracia. Em mais alguns minutos, a presidenta Dilma Rousseff vai descer aqui para o Salão Nobre e encontrar com essas centenas de mulheres que já se manifestam em defesa da democracia. Daniele. Obrigada, Daniela, pela sua participação ao vivo. E antes da entrevista que a Daniela fez com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós estávamos acompanhando uma reportagem com o advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, sobre o impedimento, possível impedimento, da presidenta Dilma Rousseff. Quem também criticou o relatório apresentado ontem à comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi a deputada federal, Jandira Feghali. Além dos itens já citados, eu agregaria os itens 2421, 2422, 2.7 e 2.9. Por que isso? No 2421, há um questionamento do relator sobre a competência do presidente da casa em arquivar ou deferir parcialmente a denúncia. No 2422, ele inova, criando uma nova jurisprudência de interpretação da Constituição, dizendo que é possível, neste momento, afrontando o Supremo, afrontando a lei, afrontando o próprio rito, a DPF, o rito de 92, dizendo que está em análise em 2014. Terceiro lugar, no ponto 2.7, ele adita questões políticas, e lerei dentro do tempo, onde ele diz, embora não tenha utilizado como fundamento jurídico para a formulação do parecer as acusações de improbidade, não podemos desconsiderar a perplexidade da população com as condições de revelação e investigação da Operação Lava Jato sobre o maior esquema de corrupção do que se tem notícia no país. Isso, aspas. E no item 2.9, da mesma forma, na página 142, ele também alude a um certo terrorismo do prognóstico político, caso não haja admissibilidade, ainda desconsiderando que o plenário da casa irá votar. Isso tudo enseja dizer que é uma sequência de ilegalidades, inconstitucionalidades, o que nos coloca o seguinte, este relatório, como está, não pode ir a debate e ir a voto. Ele se transformará em nulo pela soma de assuntos absolutamente estranhos na denúncia. Ele sequer explicita qual foi o parecer do deputado Eduardo Cunha que ítens estão escoimados e espancados da denúncia e que ítens permanecem. Portanto, é um relatório ilegal, inconstitucional e que não pode ir a debate e a voto desta forma como está. O combate ao mosquito Aedes aegypti continua. Dirigentes do Ministério da Educação, universidades e institutos federais participam das atividades da Semana de Mobilização da Família e da Comunidade Escolar no combate ao Aedes aegypti e ao vírus Ica, nos municípios considerados prioritários para o enfrentamento ao mosquito. A ação prossegue até o próximo sábado com programação em escolas de todo o país que incluem vistorias, oficinas, exposições, apresentações culturais e distribuição de material didático. E o tema da Semana da Família na escola é a conscientização dos alunos. A ideia é que eles levem as informações para dentro de casa e também para os vizinhos. A nossa equipe acompanhou a mobilização em uma escola de Brasília. Uma apresentação de uma peça de teatro trouxe como personagem o Aedes aegypti para ajudar os alunos a entender melhor a participação da comunidade no combate ao mosquito. Esse ano, desde o primeiro dia de aula, a gente fez um trabalho coletivo em equipe com nossos professores e alunos. O momento é que os professores levaram para a sala de aula textos, entrevistas a respeito do combate ao mosquito Aedes aegypti. Eu acho que é importante porque pelos jovens, as crianças também estão tendo uma conscientização desde pequeno, até combater, não deixar a água parada em casa. Na nossa casa, a gente procura sempre estar olhando para a gente não ter nenhum problema com isso. A mobilização nas escolas faz parte dos esforços do governo federal na promoção de ações de orientação à população. Todos juntos nesses esforços aqui na escola, dialogando, mobilizando, participando com as crianças para a gente fazer um combate sistemático, permanente, continuado. A safra de grãos 2015-2016 será 1 milhão e 300 mil toneladas superior à safra anterior. A produção brasileira vai ser de 209 milhões de toneladas, segundo o levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. O destaque é a produção de soja, que deve atingir 99 milhões de toneladas, 2,9 milhões a mais que na safra passada. Em seguida está o milho, com um total estimado em 84,7 milhões de toneladas. O feijão primeira safra recuperou a produtividade e deve ter um aumento de mais de 62 mil toneladas. A área de plantio cresceu 0,8% em relação à última safra e deve alcançar 58,5 milhões de hectares. O levantamento da Conab foi feito entre os dias 13 e 19 de março. Outras informações você encontra no site www.conab.gov.br. Estas foram as notícias do governo federal nesta última hora. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.